Em 2024 já tivemos um excelente metroidvania que foi o Prince of Persia The Lost Crown E ajudando 2024 a se tornar o ano dos metroidvanias Chegou a hora da gente ver como que está Tales of Kinzera Zao no Nintendo Switch Esse é mais um jogo com o selo EA Originals Lembrando, o jogo que ganhou o jogo do ano em 2021 tinha justamente esse selo Então ele promete entregar uma experiência mista entre jogo indie e jogo de maior orçamento Mas será que ele está rodando bem no Nintendo Switch? Para responder essa pergunta temos o nosso tradicional quadro de gameplay analítica Aqui no canal que vocês têm acompanhado sempre E para isso vou invocar aqui o nosso fiel escudeiro membro da equipe Cori no Japão, Pedroca E aí pessoal, aqui é o Pedroca Não se esquece de dar uma olhada nos outros vídeos dessa série que a gente já fez aqui no canal E para você acompanhar o desempenho do Nintendo Switch dos principais lançamentos do console Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E claro, ativar o sininho de notificação Assim o próprio YouTube te avisa quando um novo vídeo sair E assim eu consigo te ajudar a tirar o melhor proveito do seu videogame É muito importante o sininho E claro, se você puder, deixa o likezão aí no vídeo Porque você tem o poder de fazer ele chegar a mais pessoas É um conteúdo útil, conto aí com a sua ajuda E agora sim, meus amigos, vamos nessa EA Por favor, não nos decepcione Mostra aí pra gente como é que está o jogo, Pedroquedo A Trilogy Games é quem está patrocinando o vídeo de hoje E eles são uma loja com um conceito diferente São três lojas em uma só Nintendo, Playstation e Xbox E a parte nintendista da Trilogy Games talvez hoje seja uma das maiores lojas de Nintendo no Brasil E tudo isso por causa dos seus preços baixos O atendimento deles, que é muito bom com os clientes E dos envios, sempre com confiança e dentro dos prazos Vale a pena entrar no site da Trilogy Games para poderem ver os preços dos jogos Porque tem muita coisa ali de mídia física ao mesmo preço da mídia digital Quando não está mais barato O Nintendo Switch da Trilogy Games também é atualmente o mais barato do Brasil E eles estão fazendo um bom trabalho com a comunidade de gamers Seja de Nintendo, Playstation e Xbox Então na próxima vez que vocês forem comprar um jogo Dá uma olhada na Trilogy Games O link deles está aqui na descrição Eu recomendo acompanhá-los no Instagram Arroba Trilogy Games Oficial Lá eles falam diretamente com os fãs Respondem perguntas E vocês podem conhecer as pessoas por trás da loja Para poder ter mais confiança também Links da Trilogy do Instagram aqui na descrição E aí pessoal, aqui é o Pedroca E hoje vamos jogar para ver como está rodando no Switch Tales of Cancer, Azal Esse jogo aqui que é da EA Pelo selo EA Originals A história desse jogo é meio maluca A história assim de como ele foi criado Ele pertence a um estúdio novo Que foi fundado pelo ator que atuou no Assassin's Creed Origins Tá, um negócio meio maluco assim Mas é a primeira vez que eles estão fazendo um jogo Acredito eu, me corrija se estiver errado Vamos ver como que vai ser Porque a EA botou a grana nesse jogo aqui E bora lá ver o que acontece Bom, começamos aqui já com o jogo mostrando que tem um idioma africano, né É, não sei qual o idioma é exatamente Porque eu li lá É Kishima, não sei lá as quantas Mas ele tem essa coisa da língua nativa Que muitas pessoas gostam, né De jogar um jogo que se passa num outro país Na língua daquele país E eu vou deixar vocês com a cutscene E vou sair daqui E vou sair daqui Bom, o jogo já começou, não teve uma cutscene inicial, né, então é assim mesmo. Ó, os visuais do jogo estão bons, né. Sargent Studios, esse aqui é o estúdio novo, no título EA Originals. Lembrando que o Itexu também é um selo EA Originals, né. Mas aquele que saiu recentemente também, Val, não sei das quantas, também é, então não quer dizer que é sucesso automaticamente. Mas tem vários jogos de selo que são bons. Já introduzindo o que eu tinha lido, né, o jogo tem o tema aí de luto, um pouco, né. Traz a história aí desse garoto Zaw, que ele é o Zaw, parece. E o pai dele morreu, né. Será que vai ser tipo o Metal Alchemist? Quem manja, manja. Ó o Baba aí. Será que é ele? Não, esse é o Deus da Morte. É, então ele vai fazer um acordo com o Deus da Morte, né. Bom, aqui começou o Gameplay. Movimentação aqui. O pulo influencia o tanto que eu perto? Não tanto. Quando eu seguro bastante, ele dá uma diferença, mas um toquezinho não faz um pulinho, muito pulinho, não. Meio termo, né. Tô vendo que tem algumas coisinhas de performance que deixa eu desejar aqui no jogo, né. Ah, já tem pulo duplo. Pô, legal. Já começar com pulo duplo é bom. Eu tenho tipo uns projéteis aqui, ó. Eu tô adiantando o tutorial, né. Será que eu vou perder essas habilidades? Porque a metroidvania geralmente você não começa com essas coisas aqui tudo, não. Tá, os cenários estão bem detalhados, né. Ah, ó. Pra passar pela cachoeira. Ah, eu não sei não. Tô achando que eu vou perder essas coisas tudo aqui. Quem zera é o lugar que eu tô. É a terra onde eu tô. Difícil. No Metroid Dread, você consegue travar a movimentação, né. Esse aqui eu até agora não achei. Aqui, ó. Mira. Ah. Agora sim. Os caras usam o segundo analógico pra isso, né. Deixa eu ver melhor. Ah, tá. Que pesado. Foi. Tá. Então, legal que tem ataques a distância e a... Corpo a corpo, né. Ganho espírito. E aí eu aperto pra cima. É, eu mesmo não levei dano, tá. Eles já estavam com menos dano. Pra me ensinar essa mecânica. Cara, a ambientação do jogo tá muito bonita. No geral, em algumas coisas... Tô achando o Prince of Persia melhor. Como movimentação, física e tudo mais. Controles. Mas... Os cenários, apesar do gráfico do Prince of Persia tá melhor na minha opinião. Tô gostando mais da direção de arte desse aqui, tá. Olha que bonito aqui. Ambientação maneira. Ih. Perdi. A máscara. Achar a chave. Eu tenho algum tipo de... Cudão, coisa assim? Ou posso usar à vontade? Posso usar à vontade. Ah, então fio. Achar a chave. Achar a chave. Eita, já tô com outra máscara agora? Só que a performance não tá rolando, né? Não tá boa a performance do jogo. Injogável? Não. Mas o mesmo caso do... Bloodstained, né? Que o Bloodstained trouxe aqui no canal. É o caso tipo, ah... Tem outro console... Muitas pessoas vão preferir jogar outros consoles. E aí, mais quem faz muita questão da portabilidade. Ou... Quem só tem Switch, né? Que é praticamente o meu caso, né? Eu não... Meio que só jogo no Switch. Vou querer jogar aqui no Switch mesmo. É tipo assim... Máscara do Sol, Prince of Persia. Máscara da Lua, Metroid, tá ligado? Gostei disso aqui. Qual você gostou mais? Metronagem de Dread? Ou... Free of Persia? Ah, escolhe aí. Você que sabe. Tô fazendo uns testes aqui de movimentação. Tá. Maneiraço o... O gameplay disso aqui, tá? Maneiraço. Deixa eu clicar no botão pra ver se tem alguma coisa. Tá, eu posso inverter também. Fazer... Pulo, dash e pulo. Olha que legal. Quando eu faço pulo duplo aqui, ó. Ele muda. Olha que legal. E se eu mudo no meio... Isso aqui é... 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 Vai ser sua habilidade nova. Ai! Vacilei, pô. Era pra usar o fogo aqui. Foi? Peguei... Não tô vendo aqui o negócio Vamos dar a volta Esse aqui eu quebrei Cara, tô gostando tanto do gameplay Assim que eu tô gostando muito pra não ser Aquela coisa de perder os poderes Poucos personagens, né? Se for só isso aqui mesmo Não, deve ter mais Isso aqui deve ser tipo burato Não é possível que isso tenha só isso aqui de inimigo Espero muito, né? É, não, não, então tá Isso aqui é momentâneo Tem amuletos aqui ainda Pra colocar A árvore de habilidades, mas eu preciso Upar ainda, né? Mapa aqui também Eu estou me animando bastante Com esse jogo, viu? Bastante Adoro minha Tradivania, cara Radu! Caraca, Kamehameha, mano! O que é isso? Ah, tá Isso aqui tá Cara, muito legal, né? Porque você tem que alternar Entre as máscaras Pra tirar vantagem, assim Nos momentos Tá, agora eu consegui Um ponto E aí Ah, meu Deus do céu O que que eu aumento aqui? Bom, galera Eu joguei mais um pouquinho aqui E consegui um primeiro poder, assim Sem ser da árvore de skills, né? Um poder Tipo o metroidvania mesmo, né? E olha que legal que ele é Consegui congelar a água Ou inimigos também, né? E aí E aí Eu posso voltar Né? Pra onde eu vim Porque eu congelei aqui Onde tava Só tem tempo Então tem que correr Já era Corre, corre, corre Que massa, cara E estou saindo da caverna Ou seja Realmente Além dos poderes Que eu já tenho Além das duas máscaras Da árvore de habilidades Eu ainda posso pegar Né? As habilidades daqui Do jogo, né? Que são os mais tradicionais De metroidvania Olha, aqui eu posso Dar mão de Mega Man Inclusive Vou gostar Fazer isso aqui Boa Além disso Estou com o amuleto Que me deixa Recuperar mais energia Se eu colocar Os inimigos Longe Ó Estou segurando o botão De ataque Sabe Mega Man? Você ficar com dor Não do dedo Porque você está Segurando o botão Então se eu conseguir Desativar na hora certa Aliás Recarregar na hora certa Nossa Levou Pedrada Muito louco Na moral Congela Leva pro ar Pra recuperar mais Olha que combate Como que está Como que está louco Esse combate Deixa eu mostrar Aqui Especial Cara Gameplay Está Muito bacana Muito legal Mesmo Outra coisa que eu percebi Galera É que o jogo Ele não é punitivo Não é que ele não é difícil Ele não é punitivo Nesse sentido Ele lembra um pouco Celeste Por exemplo Olha o que acontece Se eu morrer Vou parar aqui Do lado de novo O jogo fala Ah tá Você tem que Se reprovou Você tem que fazer de novo Mas só isso Ó Ou seja O jogo não Está preocupado em De fazer Voltar Por longos trechos Até por isso Que eu estava notando Até que o meu HP Ele é bem pequeno Porque provavelmente A ideia do jogo Vai ser essa mesmo De você Morrer bastante Mas voltar Naquele instante Essa parte aqui Consegui Mas poderia ter morrido Então Parte de plataforma dele Parece ter inspiração Em jogos como Celeste Bom Eu vou ficando por aqui Né Nessa questão Aqui do Gameplay Na dock E vou gravar um pouco No modo portátil Beleza galera Assim vocês veem também Como está rolando No modo portátil Depois também Fiquem aí Que a gente vai colocar As imagens Desse jogo Em comparação Com outros jogos Também Tá Com Prince of Persia Metroid Dread Enfim Já fazer um Lado a lado Bem interessante Para vocês poderem Comparar como está o jogo Em relação aos outros Tá bom Não saia daí Eu já volto Bom galera Estou aqui agora Estou aqui agora Com o modo portátil Do jogo E está muito bom Também Estou jogando aqui Os visuais Ainda bem detalhados As trocas Aqui Animação Vamos ver Vamos ver agora Para frente Eu upei aqui A lua Para poder Recarregar mais rápido Isso aqui eu acho Que são checkpoints Né Não sei se para salvar Também aqui Se está salvando Já sozinho Mas é interessante Que eu não preciso Disso Para poder Upar Eu posso upar O que eu quiser Tendo os pontos Né Vamos chegar Nessa central Aqui para poder Melhorar as habilidades Vocês podem ver Aqui pela Ato 1 Aqui né Que a imagem No offscreen Fica um pouquinho Mais embaçado Que no portátil Mesmo Então para mim Está menos embaçado Que para vocês Tá Cuidado E eu me lasquei Chegar bem na parte Cara Agora Eita Morri Descansei Tá Não faz nada Aqui né Toma Come o toco Do moleque Deixa eu curar Aqui um pouquinho Né Bom galera É isso né Deu para ver Aqui no portátil Para vocês Está um pouco roxo Para caramba Aqui né Deixa eu ver Se eu reduzir Na minha luz Fica mais parecido Com o que eu estou vendo Tá Ele não está tão saturado Assim Mas dá para ver Que roda bem Né Estou achando O gráfico Muito bom Ó Se eu achar No máximo Fica assim Em termos de Qualidade de imagem Estou achando bem bonito Viu Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado De Tales of Kings Era Azal Eu achei esse jogo Vamos lá Vamos dar Primeiras impressões E também um Verdito da performance Do Switch Então de primeiras impressões Eu achei que esse jogo Ele é Muito bom Em termos de Começar muito rápido Vocês viram que ele não teve Nem uma cutscene inicial Nada Ele já começa Um pouco de história E ao mesmo tempo Ele conseguiu entregar Uma história que eu já entendi Qual que é a motivação O que eu tenho que fazer Quem são os personagens envolvidos Sabe Ele conseguiu fazer mais com menos E o jogo ele é muito direto Você já começa com pulo duplo Já começa com dash Coisas que geralmente Metroidvanias Você demora para conseguir Eu acredito que isso aconteça Porque esse jogo já está Numa fase De Metroidvanias Onde os próprios Criadores do jogo Sabe que Os jogadores já jogaram Muitos jogos assim Então eles estão buscando Fórmulas novas Para Metroidvanias Então ó Já começa com pulo duplo E dash logo Porque os jogadores Não aguentam mais Conseguir essas coisas Ao longo do jogo Tá Eu joguei mais um pouquinho Aqui para ver se eu pegava Um chefe Não consegui achar Um chefe Nuno naquele momento Mas desse pouquinho Mais que eu joguei Eu já desbloqueei Outras habilidades Eu já upei Habilidades novas Porque tem Daquela nossa árvore Então é um jogo Que está o tempo inteiro Me dando coisas novas Então assim Muito rápido O ritmo dele Estou gostando Muito disso E sobre a versão Switch Eu achei que Na dock O jogo tem Um pouco mais De performance Não virá até o momento Eu joguei só um pouquinho Eu joguei a primeira hora Nada muito grave Muito sério Mas são coisas assim Para quem joga Em televisão E tem outros consoles Talvez outros consoles Sejam mais recomendados No portátil No portátil No portátil Do que eu joguei Não vi Vi menos ainda E o gráfico Ainda está melhor Então como sempre Geralmente O modo portátil Justifica mais A versão Switch Do que a versão De outros consoles Eu vou jogar Com certeza mais Esse jogo Eu adoro Metroidvanias E esse jogo aqui Está um ritmo muito bom Estou gostando muito dele Nesse sentido Que já começa Com várias coisas Então vou jogar No Switch mesmo Até porque eu Geralmente jogo mais No modo portátil Já sou um cara Que joga mais No modo portátil Por natureza E é isso Espero que vocês tenham gostado Vocês estão vendo aí Imagens comparativos Com outros jogos Quanto eu estou aqui falando Na conclusão O que vocês acharam Nesse jogo Vão comprar Vão jogar Eu acho que ele está saindo Ou na PS Now Ou na Game Pass também Então se você tem Outro console Que tem esses serviços Você pode jogar Nesses consoles também O importante é que vocês jogarem Esse jogo aqui Do EA Originals Mais um acerto da EA Na minha opinião Muito legal Essa questão Das grandes empresas Financiarem jogos De produtoras menores Dando a eles O dinheiro O recurso Que eles precisam Para fazer bons jogos Tá bom? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Como está rodando no Switch Valeu Falou É meus amigos Pontos bons E pontos ruins Muito obrigado Pedro Kito Por ajudar sempre a gente Nas gameplays analíticas Assim a gente deixa Todo mundo informado E ajuda as pessoas A conhecerem mais games Porque aqui A nossa missão No canal Coelho no Japão É ajudar você A tirar o melhor proveito Do seu videogame Mas me conta aí Se interessaram pelo game Com o que viram de positivo E com os problemas técnicos Vão jogar no Nintendo Switch Vão acabar jogando Em outra plataforma Me conta aí O que vocês acharam Para mim O portátil vale tudo Cara Estou aqui em outro lugar Estou em São Paulo Estou aqui ó Com o meu suitão Vê se eu consegui trazer O meu Xbox e Playstation Então me conta aí O que eu quero saber Não se esquece De deixar o likezão No vídeo Que ajuda pra caramba Você tem o poder de fazer E chegar até outras pessoas Galera Então faça isso aí Pelo canal Se você não está inscrito Se inscreve aí agora Clica no botãozinho branco Ele faz uma animação maneira E você vem fazer parte Aqui da comunidade Me ajudar A te ajudar A tirar o melhor proveito De seu videogame E ativa o sininho De notificações Que é muito importante Temos uma variedade De quadros aqui no canal Em diferentes dias da semana Assim você fica avisado De todos eles Beleza? Lembrando galera Links estão aqui na descrição Não deixem de entrar No grupo de promoções Seja no Whatsapp No Instagram No Telegram Entra lá nos grupos Do Nintendo Barato Em um deles É importante vocês estarem lá Eu sei que vocês vão me agradecer depois Tá bom? Minhas redes sociais Arroba Rodrigo Coelho C No Twitter No TikTok No Instagram Vem trocar uma ideia comigo lá Muito obrigado A todos os membros Aqui no canal Que ajudam demais Agora sim eu vou ficando por aqui Lembre-se sempre Sejam gentis com as pessoas Porque isso sim é o mais importante de tudo Um tapa na pata do coelho Pra dar sorte E até a próxima amigos Valeu!